Olá, cotizada! Como é que vocês estão? Aqui é a Pathy e hoje eu tenho mais um vídeo pra trazer novidades aqui do Paraguai pra vocês. Nesse canal eu falo aqui da região da fronteira, né? Pra você que vem visitar, fica sabendo de tudo, né? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve pra saber das novidades. E hoje eu vou visitar, aliás, hoje eu vou mostrar pra vocês. Visitar, eu já visitei. Aliás, eu já vou contar pra vocês. Esse vídeo tá atrasado, hein? Então, vai ter promoção. Será que essa promoção tá rolando ainda? Não sei. Esse vídeo tava perdido nas minhas coisas, mas, enfim, fui na South Shop. Na South Shop. E fui no setor que eu acho que eu nunca postei aqui. Setor de crianças, gente, na South Shop. Lá, 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 no último andar. Lá eles têm o setor de brinquedos, que é muito legal. Recomendo que vocês visitem o setor de brinquedos também da South Shop. É muito joia. E fui visitar a parte das roupas. Digo uma coisa pra vocês. A primeira vez que eu fui lá no setor de roupas, eu olhei, olhei. E eu não gostei muito dos preços, sabe? Tanto que eu desisti de filmar. Isso faz muito tempo. E aí eu nunca mais voltei lá. Aí, esse dia, resolvi voltar. Olhei. E eu falei, uau, temos promoção. Uau, mas isso ali, uau. E o que é legal, gente, é que são marcas legais. Muito boas. A qualidade das roupas é incrível. É muito boa. Então, assim, é outro nível que eu estou falando pra vocês, né? E os preços estavam muito bons, porque tinha muita coisa em promoção. Mas, infelizmente, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não voltei na South Shop na última semana. E esse vídeo estava perdido. Eu me esqueci, né? Liga os meus arquivos. Eu estou com ele há mais de uma semana no meu computador. E eu esqueci. Eu esqueci dele. Eu esqueci de postar. Sim, eu esqueci dele. Ele ficou numa pasta separada. Então, eu não sei se ainda está rolando essa promoção, porque eu não voltei mais na South Shop. Eu só fui na South Shop. Dutty, né? Vocês viram no Insta, né? As coisas da South Shop que eu postei foi da Dutty. Então, gente, não sei. Não posso dizer pra vocês. Mas, vocês vão ficar sabendo das coisas lindas que tem lá. Promoções que rolam. E vai que está ainda rolando essa promoção, né? Vai que está rolando. Enfim, mas o legal é você saber, assim, o que tem de bacana lá. Acho que já vale a pena você saber. Até porque eu não vou mostrar só promoção. Eu acho que não. Enfim, interessa, né? Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Se você tem pimpolinhos. Dia das Crianças está aí, né? Mostrei esses dias. Vídeo de brinquedos, né? E agora nós vamos ver roupinhas pros pimpolinhos. Daqui a pouco tem Natal. Também vai que você quer comprar roupa. Pro dia das Crianças, né? Pro dia das Crianças pro Natal. As Crianças não gostam muito de ganhar roupa. Será que o meu sobrinho é o único no mundo, a única criança no mundo que abria o presente e falava Uau! Uma cabiseta! Gente, meu sobrinho é assim, desde pequenininho. Vai entender. Mas, enfim, gente, vamos ao vídeo. Dá o seu gostei e vamos assistir. Nossa, tem muita coisa linda aqui. Algumas eu mostrei no Insta. Tipo essa peça que eu mostrei no Insta. Ó, tem bastante promoção aqui. Tem promoções de 30%, 50%. Eles estão com queima de temporada, tá? Nem essa peça aqui seria 9 dólares e 50. Essa peça aqui eu achei maravilhosa. Eu mostrei no Insta. Essa aqui é um pouco mais. É 20 e poucos dólares. 27. Olha só que vestido lindo. Lindo! É tudo de muita qualidade aqui, né? Tudo maravilhoso. Olha só essa calça. Toda de coelhinho. Ai, é muito linda! Essa seria 15, né? 12 meses essa aqui. Daí tem idades, né? Tem uma para outras idades. Essa aqui eu não sei como é que está a questão do desconto, né? Porque tem para tudo que é lado. Tem faixinha, assim, de queima de temporada. Ó, 50%, 50%, 50%. Só que aqui, por exemplo, está uma placa de 30 aqui atrás de mim. Então, eu não sei como é que está. Gente, a qualidade dos tecidos é uma coisa de louco. Dos jeans é muito, muito boa. Eu vou mostrar. Tem jeans aqui a partir de 7 dólares, gente. É, talvez até tenha de menos. É que eu vi uns de 7 dólares, né? Daí, ó, esse aqui seria 11, por exemplo, né? Eu vou falar a preço da etiqueta, né? Mas, que nem eu falei, tem muita coisa que está em promoção. Eu queria mostrar para vocês verem como as roupas são lindas. Lindas, lindas, lindas. Ah, olha só essa... É tudo, assim... Ai, criança. Essas crianças é fashion, né? Criança muito... Ai, gente. Não, e qualidade, assim. Qualidade, qualidade das roupas. Vocês não têm noção. Ai, eu queria mostrar os jeans lá na frente, mas... Ai, essa aqui eu mostrei no Insta também. Olha só que amor essa capa de chuva. Gente, olha que coisa mais linda. É muito maravilhosa. Gente, é muito linda. Ela tem até o gorrinho aqui, a coisinha, a capuz. Essa aqui seria 23,50. Essa aqui é um que está com 30%. Olha só essa aqui. 30% a plaquinha ali atrás. Olha isso, gente. Essa é três peças, daí por isso que ela é um pouquinho mais de 35. Tem muita coisa maravilhosa aqui, gente. Ai, eu não sei nem por onde que começo, assim. Quer dizer, já comecei, né? Ai, eu vou mostrar, porque eu quero que vocês desejam as roupas, né? Eu quero que vocês... E eu acho que talvez vocês vão se interessar, assim, porque como tem coisa muito boa, qualidade maravilhosa e lindas, talvez vocês podem se interessar por essa questão da promoção que está, né? Porque tem... Nossa, muita coisa com 50%. Olha isso aqui. Gente, é muita qualidade. Isso aqui é uma lã para as crianças gaúchas, gente. As crianças que vão lá para o sul. Não vai levar para Manaus, gente. Deus o livre. Vai virar um porquinho assado a tua cria. Maravilhoso isso aqui. Ai, uns eu... Não sei se eu... Ah, esse aqui seria 26. Gente, imagina uma peça dessa se sai metade do preço, 50%. Gente, porque... Só que nunca que você vai pagar esse valor. Nunca. Gente, vocês têm que ver o que é. O que é... Olha só isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, coisa linda. Coisa... É coisa... Não, vocês olham aqui, vocês já veem, né? Vocês veem. Ah, gente. Olha isso aqui. Olha a qualidade do tricôzinho, assim, ó. Gente do céu. Vocês não... Não, e por dentro isso aqui também. Outra cria gaúcha. Ai, tadinho. Passando frio desde cedo. Tomando um chimarrão. Já ensina a tomar um chimarrão. As criazinhas lá já desde cedo. Ai, olha só isso aqui. Gente, ai. Claro, mas vai nascer ainda. Tá se preparando. Pega e vai comprando. Olha só isso aqui. Vai comprando pra ano que vem, né? Olha ali. Com coisinha. Olha a ovelhinha ali. É uma ovelha? É um bode? Não sei. Mas é tudo lindo. Tudo lindo. Olha isso aqui. Pensa nessa criança chique. Essa criança é muito chique. Olha, é uma cria que nasceu, assim, pra ir pra Harvard, gente. Essa criança é um espetáculo. Meu Deus. Olha só. Olha. Ela já chega toda diferenciada na creche, né? Nem ranho sai do nariz dessa criança. Não, não sai. É um espetáculo. Olha isso aqui, ó. Olha a japoninha. Coro fake. Ela é defensora dos animaizinhos. Capaz que essa criança vai usar coro. Não. Olha. Coisa mais linda. Essa aqui você quer saber, né? Quanto que é. Essa seria 35. Não sei como é que tá essas plaquinhas. Ai, gente. Eu tô extasiada. Olha só. Muitas coisas maravilhosas. Eu... Fazia muito tempo que eu não vim aqui, né? Nessa... Eu vim uma vez. Nessa parte das crianças. E aí, nunca mais. Olha os porcões. Gente, olha aqui a minha mão. Olha a minha mão no urno. Foi, foi, foi. Gente, é muito grande. Ele tem asa. Ele voa. Gente, vai pegar a mão da tua criança ali e sai voando pelo quarto. Olha. Dinossaurinho. Ai, coisa mais linda, ó. Gente, que dinossauro bem poupudo. Ele comeu uma criança, esse dinossauro. Os carters. Ai, já começando a ensaiar aí pros Estados Unidos, essa criança. Olha, né? Não fala inglês ainda, mas já usa carters, ó. Aí, aqueles que é os conjuntinhos, que vem vários, esse daí, ó. Vem o... Tipo, aquele vem quatro, ó. O preço, não sabemos. Tá lá em cima. Essa aqui... Ah, é que daí isso aqui é tudo... Ah, não. É igual aquele ali, ó. Ó. Vem tudo assim, ó. Tudo. Ó. Assim. Vamos ver quanto que é esse daqui. Ó, esse seria trinta e cinco. Trinta e cinco. Isso aqui dá dó, né? Porque isso aqui a gente sabe que nos outlets nos Estados Unidos, meu Deus, isso aqui é muito barato. Mas é o que tem pra hoje, gente. Olha só isso aqui, ó. Ai, ele já joga... Como é que é? Futebol americano, né? Vai pra Harvard. Vai mesmo. Olha isso ali. Meu Deus, que cuti-cute. Não, coelho. Tem tanto coelho. Eles estão, assim, desesperados pra enfiar o ovo de Páscoa nessas crianças. Tem um monte de coelho. Tem elefantinho também, ó. Mas coelho... Eu vi uma coisa da coelhinha. Tá tão bonitinha as coisinhas de coelhinha, né? É bonitinho. Carter, Carter, Carter. As marcas muito boas. Olha. Gente, essa criança floral, né? Ela já nasce idosa, coitada. Olha só. Não, mas tá bonito esse floral. É um floral chique. Olha só as estampas diferenciadas, né? Da criança que já vai... Em breve terá um... Um dia terá um anel do noivado da Tiffany's, essa criança. Olha só. Olha. 35. Acho que é tudo o mesmo preço. Ali, ó. Idades, ó. Tem idades. Leita, pode ir escolhendo. Tem brinquedos. Também não vai lá. Olha, tem carrinhos. Os carrinhos. Ó, os cangurizinhos. Gente, olha os mordedores. Coisa mais linda. De girafinha. Olha que coisa mais... Isso aqui é legal pra você levar de presente, né? Né? Aquela... Aquela... Sei lá. Aquela prima rica. Vai ter um filho, né? Aí você não quer gastar muito. Leva um mordedor. Olha isso aqui. A girafa e o coisinha. A chacoalhinho. Ai. Gente, olha assim. É muito diferenciado esse bebê. Gente, a girafa é uma coisa... Olha, a girafa é um bicho de rico. A gente acha que é o urso. Não é. É a girafa, gente. O urso é a gente. Olha só quanta coisa bonita. Gente, maravilhoso. Estou apaixonada, assim. Olha só esse macacãozinho. Não, olha a estampa. E o tecido. Pena que vocês... Não dá pra passar a mão na tela e sentir? Tenta. Tenta. Olha que coisa maravilhosa. Eu queria que vocês sentissem. Maravilhoso, maravilhoso. Pá. Pá, pá, pá. Trinta e oito. Daí eu não sei se é só camisa, se como é que é. Mas assim, eu tento fazer um esforço. Mas tem muita coisa a mais. Olha, tem os super-heróis. Ai, super-herói não. Super-herói... Tem até a Navana, a Renner. Daí não. Os jeans. Eu quero mostrar os jeans pra vocês. Os jeans eu quero mostrar. Porque estão lindos. Tão lindos. Eu quero mostrar a barraca dos jeans. Olha. Olha ali. Ai, aquele que mexe os botões. Olha. Tá por duzentos dólares. Olha, gente. Bota os botões. Só falta amamentar. Olha. Faz de tudo. Fica balançando. Já desde cedo ainda no barco pirata, né? A gente foi a primeira vez. A gente já tinha aqui uns dez, doze anos, né? Eles já começam desde bebê. Eles já vão pro parque da diversão, ó. É uma criança diferenciada, né? Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Olha isso. Ele é pequenininho. Olha o espaço que ocupa. Nossa. Eu tô apaixonada. Olha essas rodinhas. Roda boa. Pequenininha. Mas tu já vê que... Gente. Nossa, essa criança é grande, né? Oi. Tudo bom? Vamos cuidar pra não chorar. Vamos ver aqui. Quanto que é isso aqui? Não. Ele é chico, pelo jeito, né? Tem botões. Olha o carrinho de gêmeos. Alguém me pediu o carrinho de gêmeos, né? Alguém me pediu... Olha só isso. Gente, isso aqui é um... Ah, é da Graco, gente. Lembra que eu mostrei uma vez um vídeo só com coisas da Graco? Três anos e sessenta e cinco esse, ó. Mas ele vem com o quê? Vem com as estrelas. Isso aqui que eu não sei se é um... O que que é? Um trocador. O que que é? Eu não sei. Mas vem o berço. Vem o... Ah, eu não sei, gente. Vem o chiqueirinho. Vem um monte de coisa, ó. Olha só quanta coisa que vem as coisinhas pra você pôr aqui do lado, né? Olha só quanta coisa, gente. Duzentos e vinte e cinco esse aqui, ó. Nossa, eu não conhecia essas mudarela. Olha, vocês conseguem ter uma ideia aqui, olhando daqui, ó. É muito grande, ó. Muito cheio de bragadjar, né? Cheio de coisinhas. Cada um deles é um... Ó, aquele todo preto. Esse aqui tem a telinha branca. Mas aí ele vai até o fundo ali, ó. Não é que tem dois. Ele vai até o fundo. É um chiqueiro mesmo, ó. Daí ele vem com mais essa parte aqui, ó. Emba... Olha aí, tem mais isso aqui, ó. E aqui, ó, ele vem com essa parte aqui. Que daí você remove se você quer fazer de chiqueirinho. Assim, de cercadinha, vamos dizer, né? E aqui acho que é trocador. Nossa, é muito... Olha o trocador aqui. Ali é tipo o bercinho. Aqui é trocador. Ó, porque tem até o coisinha impermeável aqui. Nossa, é muito legal isso aqui, gente. Bom, vocês viram o valor, né? Eu falei ali pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o valor do... Ah, pior que não vai ter esse daqui do... Alguém me pediu uma vez o carrinho de gêmeos. Mas, ó, não vamos ter o valor aqui do carrinho de gêmeos. Aqui tem os mais simples também. Aí aqui a gente tem várias plaquinhas, assim, ó. Com queima de temporada, assim, ó. Dezesseis e noventa, onze e noventa, sete dólares. Não sei quanto, sete dólares. Tem várias porções. As porções é ótimas. Olha o unicórnio. Então, vai ter... Aqui eu acho que... Não, não é conjuntinho. É só a parte de cima aqui, ó. É só a parte de cima. Mas, olha, bem... Muito boa a peça. Muito boa. Mas eu quero mostrar as calças aqui de catorze e noventa. Essas daqui, ó. Olha só. Muito bem, né? Muito bem. Olha só. Gente. Olha que bonito isso aqui. Lindo, né? E essas calças eu mostrei no Insta pra vocês. Eu tenho... Vi uma placa ali que fala que elas são de sete dólares. Só que eu não sei se são todas. Gente, elas são muito legais. Ó. Tem moletom assim, ó. Tá? Ó. Essa daqui seria vinte e dois e sessenta, ó. E aí tem jeans, assim. Olha só. Que nem essa daqui, ó. Jeansinho. Olha só esse daqui, gente. Olha só esse jeans aqui, ó. Olha só. Tem os jeans. Tá? Tem a calça mais escura. Tem pra várias idades, assim. Tem ali... Tem pra criança maior também, ó. Tem de várias lavagens. Tem cinza. Tem com aplicação. Tem outras que é tipo saja, assim. Não vou conseguir mostrar agora. Ó. É aqui, ó. Olha só que bonito isso daqui, ó. Olha só. É um outro tipo de pecido aqui. Não sei o que que... Olha só esse daqui com laranja. Essa aqui meio... Ela é militar, né? Tem essa aqui, ó. Meio esse verde. É tipo um verde militar. Mas essa aqui que é meio... Eu não sei dizer pra vocês, né? O que que é. Então, daí essa daqui tudo fala que a minha temporada é sete dólares. Eu não sei se são todos. Daí tem pra criança maior. Olha só. Essa aqui é pra criança maior. Tem, inclusive, uns detalhes já mais purpurinados. E aqui, ó. Então, tem várias. Essas daqui que são as... Olha só que gracinha que elas são. Que são tipo essas capinhas de chuva também. Muito amor, ó. Olha só que amor. Muito lindos. Bem delicados, ó. Coloridinhas por dentro. E tem essa vermelha também, que é um amor, ó. Ele é aquele tecido bem meio... Como se fosse um plástico, mas não é desconfortável. É um plástico meio macio, assim, sabe? É gostoso. Eu vou mostrar alguns calçados também, que tem promoção aqui pra vocês. Esses daqui, ó. Tem a partir de R$16,90, mas... Vou mostrar uns que são de menos. Ó. Aqui, ó. Tem uns casaquinhos e tem calças coloridas aqui, ó. Cor de rosa. Tem calças de vários tipos aqui, ó. Tem jeans também. E aqui a gente vai ver de novo. Tem de lavagem azul. Aqui, ó. De novo a plaquinha dos R$7,00, tá? Essa parte aqui eu também mostrei no Instagram pra vocês, ó. Ó. Os jeans Oscos. É muito bom esse jeans, gente. É bem bom. Olha que coisa mais linda essa jardineirinha, gente. É linda. Linda, linda, linda. Maravilhoso. O jeans é uma delícia. Delícia, ó. Então tem aqui várias lavagens, tá? Não é a partir isso aqui. É a tan solo R$7,00. Gente, desculpa. Eu esqueci. Não é tênis isso aqui. É pati tênis. Pati tênis. Pati martinete. Não. Pati tênis. É tênis de rodinha. Tinha me esquecido. Por isso que quando eu peguei, eu falei, meu Deus, mas ele é muito pesado. E eles são tão bonitos, né? Ó. Eles são a partir de R$6,00. E aí tem de R$6,00, tem de R$7,00, tem de R$8,00. Que nem esse aqui, ó. Esse aqui tá R$6,00, ó. E esse daqui, ó. Eles têm rodinha embaixo. Então cuidado pra as crias não se quebrarem, tá? Tá tendo vários valores aqui, ó. Esse aqui é R$6,00, tá? Ó. O valor original deles é R$51,00, tá? Esse é o valor original, tá? Ó. Eles são bem bonitos. Tem vários aqui. E eu achei eles... Ó. Esse dali também é bonito. Então tem vários aqui. E... Gente, tem mais coisa também, mas eu acho que eu vou terminar o vídeo hoje por aqui. Não era pra ser um vídeo demorado, né? O que vocês veem que tem bastante coisa em promoção é se dar uma olhada geral mesmo, né? Aí lembrando que tem toda a parte de brinquedo também por embaixo, que é bem legal também, tá? Ai, ai, legal, né? Gostei, adorei, adorei as promoções. Adorei as roupas. Ai, fora que assim, muita coisa que eu não mostrei pra vocês, né? Adorei os preços. E é isso, gente. E não deixem de visitar o setor de brinquedas, que ele é muito legal, como eu falei pra vocês, né? Adorei mesmo. Gente, desculpa, eu tô esquecendo de postar esse vídeo pra vocês. Era pra ter postado durante essa semana aí, mas, enfim, ficou perdido em outra pasta, tá? Porque eu gostaria que vocês pegassem essa promoção, quem tiver essa oportunidade, né? Mas, como eu disse, eu não sei se ela tá rolando ainda ou não. Porque, às vezes, o seu shopping fica vários dias com promoção. Quem sabe ainda está rolando, vai saber, né? Enfim, bom, se você gostou, dá um joinha, dá uma apoiadinha aí, deixa o seu comentário aqui também, que é muito importante pra mim, tá bom? E eu vou esperar você no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Obrigada por assistir até aqui, hein? Não é todo mundo que fica até o finaleiro. Ô, você, ó. Coraçãozinho. Tchau, tchau.